E aí? Fala galera, eu sou a Haru e essa aqui é a Dé E hoje a gente tá aqui na casa da Gabi do Cozinha Pra Um E a gente vai fazer uma surpresa pra ela de aniversário Aí os caras estão nervosos, os caras estão nervosos Você não quer falar com bandeirantes? O que é isso? Não quer falar com bandeirantes Nossa, nossa, muita porta na minha cara A gente vai fazer uma receita bem da hora com coisas legais O que vai ser aí, Daniel? Conta pra nós Vai ser um bolo que no meio vai ter M&M's Depois a gente vai colocar chantilly no recheio do bolo Daí no meio do bolo que a gente vai cortar no meio vai ter Nutella, morango Daí em cima chantilly, daí em volta Kit Kat e em cima bonequinhos do Star Wars Meu Deus, pregui A gente tá fazendo um bolo e a gente tá batendo uns ovos Isso que é o que a gente sabe fazer por enquanto A gente tá meio amargurada aqui coordenando Porque né, a gente tá fazendo... Pô puta negócio lindo, meu! Olha o tamanho dessa barra de chocolate Tudo bem que a gente pediu uma ajudinha essa pra Gabi aqui Porque a gente não dá Mas, olha isso Eu não aguento essa barra Para me dar No momento você tá em casa Aí você pensa assim, puxa, queria um chocolate Mas eu não tô com muita vontade, eu quero só um quadradinho Tá atacando os chocolatinhos aqui É bom? Mas meio que não tem jeito, né Viu? Você fala de mim depois Você fala de mim, tudo bem Fazendo, tava lindo Aí o Daniel foi fazer Fez um estrago Olha as lasquinhas que ela fez Olha as lasconas que ele tá tirando Uma rascada bruta Tentando fazer um negócio bonita Posso? Deixa a parte de cima Vamos ver a mágica aqui Nossa, não pode Você gosta disso? Eu adoro Eu conheço ninguém que não este Você conheceu três pessoas agora Olha, olha a diferença O negócio faz até um enroladinho assim A gente tá fazendo uns pau louco de chocolate Ó, uns pau na forma rosa de chocolate Ó, esse aqui é meio negro, meio branco Que é da hora, ó Bora, amigos, estamos vencendo Estamos fazendo um bom progresso Olha aí, essa aqui é a primeira massa E agora a gente vai passar Nutella em cima disso aqui A gente vai pôr isso aqui A gente vai passar chantilly em cima disso tudo Depois de tudo isso a gente vai colocar kitkets E aqui tem um chantilly muito louco aqui Ha, ha, ha Meu Deus Olha, que delícia Todos prontos Meu Deus Delícia Sente essa, brasileirinhas Vai, Fabão Fabão, supera isso aí Supera isso aí, ó E é penta É penta Olha que delícia, gente E é penta Olha isso, cara Tá muito bonito e muito delicioso E aí tudo dentro Tá tão bonito assim Porque olha a cara da Gabi Acho que ela tá achando horrível Tá nojento Mas pra mim tá lindo Então Ai, Caralho Que labio wonderful Olha que wonderful Dá pra gente fazer umas panorâmicas Tã-tã-tã 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 Tã-tã-tã-tã Só que amorzinho Olha, eu tô muito calmo Olha o bolinho do céu, olha o bolinho do céu Meu Deus, que foda